Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, eu estou de volta com Taste Planet Forever Esse jogo aqui velho fez muito sucesso no canal, eu não zerei ele galera, eu não zerei ele, eu parei na fase da abelha, na metade da fase da abelha Esses dias eu tava aí vendo joguinhos, voltei nesse jogo e falei velho, eu preciso zerar esse jogo que ele é muito maneirão É um joguinho que você começa pequenininho e vai comendo as coisas e fica gigantesco Bora voltar e bora começar aqui na fase da abelha maneirona, bora dar um play e bora jogar Só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E é claro, ativar o sininho de notificações, bora dar um play e bora jogar Beleza, bora lá, eu comecei aqui com essa abelhinha maneirona Meu objetivo é vir comendo aqui as bexigas maneironas Até eu crescer e conseguir pegar as bexigas maiores Cara, cadê? Pega, pega Boa, vamos lá Vai, já tô crescendo Pega Vai, vai, vai Cadê as bexigas pequenininhas? Bexigas pequenininhas Pega, pega, boa Vamos crescendo, galera Vamos pegando as bexigas pequenininhas pra gente crescer Eu tô muito feliz que a gente tá de volta com esse joguinho maneirão no canal, velho Quando eu tava fazendo esse jogo vocês gostavam demais Vamos ver se vocês vão gostar dessa vez Vamos pegando, beleza Consegui pegar quase todas, só que começa a surgir bexigas maiores Caraca, velho Quando eu acho que eu tô finalizando começa a aparecer bexigas maiores Caraca, eu tô conseguindo pegar quase todas já Vamos finalizar a fase Tô pegando todas, tô pegando todas Menos essa vermelha gigantesca Vai, 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 vai finalizar Caraca, também tem umas bexigas gigantonas Bora lá Tô com 28 centímetros de tamanho Vai, tô pegando tudo Vamos lá Vai finalizar a fase Tô gigantesco Gigantesco não, né 30 centímetros Vou finalizar a fase Vamos lá, velho Vai, tô pegando tudo já Finalizou a fase Consegui Uma estrela e meia Caraca, pra vocês verem como é difícil Conseguir três estrelas nesse joguinho Bora pra próxima fase Fase nove Bora lá Ô, louco Tô gigantesco porque eu já nasci como uma abelhona de 2 metros e 73 Olha só, velho Até avião me atacando Eu não posso bater nos avião, beleza Caraca, eu já pego helicóptero Ó, eu tenho 3 metros de tamanho Pego os helicópteros, beleza Lembrando que eu tenho que ser o mais rápido possível Caraca, velho Não posso ser acertado O mais rápido possível Pra ganhar 3 estrelas Não rela Não posso relar nos aviões E eu tenho que desviar dos tiros Vai Vai Aí eu consigo comer os aviões já Vamos comer todos os aviões e finalizar a fase Vai, seu bestão Caraca, eu vou muito alto Vai, 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 vai Eu não posso comer os aviões de frente Senão eu levo tiro deles Aí, ó Besteira Tongo Já consigo comer as árvores Mano, as árvores são maiores que os aviões Que que é isso, velho Vou finalizar Finalizei a fase Consegui 3 estrelas Caraca, velho Mano, eu tinha certeza que eu não ia conseguir 3 estrelas Mas eu fui rápido demais E consegui 3 estrelas Então galera, vem cá Deixa o like Vamos tentar bater 4.310 likes nesse vídeo Será que vocês conseguem? Vamos lá Bora pra próxima fase Não pode relar Na florzinha roxa Só na florzinha amarela Bora lá Ah, eu tenho que vir comer no... Ué Aí, eu consegui Ah, tá Eu tenho que comer só o néctar Beleza Eu não posso pegar os néctares das flores roxas Não, quase que eu fui Não, flor roxa não Será que tem mais pra cá? Tem mais pra cá Beleza Vamos alternando Beleza Pega aqui Agora vai voltando Que vai nascendo Aqui não tem nenhum ainda Aqui já tem dois Beleza Tô crescendo Aqui tem mais flor também Vamos crescendo rapidão Caraca, tem mais flor pra cá? Ah Nossa, tem flor pra caramba Ó, tô com 3 milímetros Eu tinha mais de 3 metros no outro vídeo E agora eu tenho milímetros Que que é isso? A minha abelha vai modificando totalmente Só o néctar das flores amarelas Caraca, mas é fazinha demorada Vô lá 4 milímetros de tamanho Tô gigantesco 4 milímetros Que que é isso? Mais umas duas flores Vai lá, vai lá, vai lá Uma Duas Três Quatro Caraca, velho Finalizei, velho Quantas estrelas? Que que é isso, cara? Uma estrela E mais Quase duas estrelas Beleza Vamos para a fase 11 Que que eu como aqui, velho? Nossa, eu consigo comer os humanos Beleza Vão pegando as pessoas No meio do prédio Meu Deus Pega as pessoas Pessoas, pessoas Será que no final Eu vou conseguir comer o prédio? Eu acho que não, né? Ó, eu tenho 1 metro e 20 Engraçado Sou menor que as pessoas Mas eu consigo devorar elas Caraca, velho Bora lá, bora lá Vão pegando Vamos até o terra Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Não tem nada Vamos subindo Cara, vamos tentar ser rápido A bater record Agora vai para o outro E vai descendo Que isso, velho Vai, 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 vai Não tem nada maior para pegar Vai, 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 vai 2 metros Fazinha demorada também Eu gosto de fases mais rápidas Galera, deixa o like e se inscreva no canal Para mais vídeos de Taste Planet Quase finalizando Negocinho indo de lado assim, beleza Consegui finalizar Quantas estrelas? Duas estrelas, beleza Duas estrelas é bom Quase, quase três estrelas Eu devia ter ido mais rápido Vamos para a última fase Não se preocupe, seja feliz Tá, no começo eu como os Nectars Tá, vai aparecendo os Nectars aqui E eu vou comendo Cara, as últimas fases são as mais legais Tá, ainda eu tenho dois milímetros Então eu só consigo comer os Nectars Só a função da abelha mesmo Eu sou apenas uma abelha normalzona Tem uma abelha gigantesca aqui Não posso relar nos outros insetos Caraca, será que eu vou ter que ficar comendo Nectar Até ficar do tamanho dessa micro abelhinha aqui Essa abelhinha preta Você tem que comer ela? Não, velho Não posso relar Tá, daqui a pouco eu consigo comer Consigo, beleza Já consegui comer as grandonas Grandonas não, né? As pequenininhas, médianas aqui Agora só come elas Beleza, agora vai ser rápido Não, não, não Essa não Vai, 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 vai Caraca, tem um monte de mapa aqui Eu achava que o mapa era só lá Será que aumentou? Beleza, estou quase do tamanho das abelhonas lá Mais algumas e eu vou conseguir comer Abelhosa gigantesca, eu consegui Come tudo agora Consegui comer tudo Nossa, aumentou o mapa que legal Nossa, tem um beija-flor gigantesco Gigantesco não, né? Eu sou pequenininho e ainda eu acho que os beija-flor são gigantescos Dá pra ver a cidade E a cidade ainda está grande Mas eu garanto pra vocês, velho Que esses prédios vão ficar pequenos perto de mim Mais algumas abelhas E eu acho que o filho do tamanho do beija-flor Ah, agora eu com o beija-flor Boa demais Eu acho que quando eu atingir um tamanho mais ou menos Vai aumentar o mapa Cadê vocês, meus amiguinhos beija-flores? Olha o meu tamanho Estou com 4,63 centímetros Mano, esses beija-flor não tinha nada de gigante Eles são pequenininhos 5 centímetros Nossa, eu com umas flores Algumas, não é todas Agora eu começo a comer todas Será que no final eu vou conseguir comer essa árvore? Vou Caraca, velho Vamos lá, vamos lá Nossa, um passarinho maneirão aqui, velho Nossa, dá pra subir tudo Nossa, tem maçã Que legal, velho Nossa, esses drones é difícil Não posso ir lá nos drones Nossa, mas pra que tem tanto drone? Comi, agora eu consigo comer os drones Boa demais Meu Deus, velho Vamos rápido 25 centímetros Cara, qual será que é o meu próximo objetivo? Ele tem muito tamanho pra crescer ainda Eu preciso crescer muito Tá, os drones eu consigo pegar Nossa, agora dá pra ver as pessoas Tá gigantesco o mapa Tá, o próximo objetivo é comer essa águia gigantesca aqui Galera, se você tá gostando desse joguinho Se você quer mais vídeos dele aqui no canal Deixa o like e se inscreva no canal Porque daí você vai receber os vídeos E se você quer receber todos os vídeos mesmo, velho Você reclama que você não recebe os vídeos do canal Você precisa ativar o sininho de notificações Esse sininho aqui, ó Ativa ele, galera Ele fica do lado do botão inscreva-se E assim você vai receber todos os vídeos do canal Nossa, agora vai Nossa, agora vai rapidão Caraca, velho Aumentou aqui, agora eu tô vendo o prédio Calma Os humanos são os maiores que eu consigo comer agora, será? É, os humanos são os maiores Nossa Aumentou mais ainda o mapa, velho Será que no final eu vou conseguir comer os prédios? Ô, caraca Tem um avião maior ainda Helicóptero gigantesco Nossa, eu já consigo comer as árvores gigantescas Nossa, velho Tô com 9 metros de tamanho, velho O negócio eu acho que eu fico Nossa, eu já consigo pegar o helicóptero gigante Consigo comer as árvores Meu Deus do céu, velho Eu acho que no final eu vou conseguir comer os prédios gigantescos Nossa, olha isso Meu Deus Olha o tamanho dos prédios que apareceu Tem uns aviões comercial Eu já tenho 19 metros Cara, eu tenho que comer umas coisas maior que esses aviões que eu tô comendo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, eu tô comendo aqueles prédios Eu tô maior que aqueles prédios, velho Meu Deus Agora eu já consigo comer os aviões Caraca, velho Eu sou uma abelha que começou com 2 milímetros E já tá com 38 metros Consigo comer os prédios Meu Deus, vai finalizar, será? Nossa, velho Caraca 100 metros de tamanho Cara Todo o tamanho de uma cidade Meu Deus do céu Nossa, velho É Eu tenho que ir fazendo isso, né Eu vou pegar lá Nossa, eu comi a cidade inteira Eu devorei a cidade inteira Meu Deus do céu, velho Olha as montanhas perto de mim, velho Tem alguma coisa pra cima? E agora? Beleza Tô comendo as montanhas Esse jogo é muito maneirão, velho Agora eu tô começando a comer as ilhas, galera Galera, se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos que eu postar, beleza? Cara, eu vou comer o planeta Tô com 105 quilômetros de tamanho Caraca, mano E agora? Nossa, tô comendo os continentes, galera 159 megameters Nem sei o que é isso, velho Comi a terra E finalizei, velho Consegui quase uma estrela Mano Vocês tem ideia Que eu comi o planeta terra Eu comecei com uma abelhinha de 2 milímetros E depois terminei comendo o planeta terra, velho Tava maior que a terra, mano Caraca E seguinte Agora eu liberei a fase do tubarão Que, velho, tenho certeza que vai ser a mais massa de todas Tubarão é muito massa Depois tem raposa, pinguim E a bactéria que é a última Então, galera, eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo, deixa o like E eu vou continuar com a série Maneirona De Taste Plank Forever Então, se você assistiu o vídeo até o final Comenta aí embaixo nos comentários Abelha gigante Beleza? Abelha gigante Muito obrigado por assistir Aquele abraço Valeu e tchau! 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 Tchau!